E aí, meu povo, tudo bonzinho? Como é que vocês estão? Vamos lá, vamos embora. Vem comigo, que é legal. Olha que questão interessante de reação orgânica. As reações de substituição do tolueno, todo mundo sabe, né? Se não sabe, vai saber agora. Tolueno, pessoal, é o conhecido também como metilbenzeno, tá bom? Com cloro, uma cloração, uma halogenação. Aí ele diz, podem gerar diferentes produtos dependendo das condições em que ocorrem. Veja, pessoal, dependendo das condições em que a reação vai ocorrer, essa reação pode acontecer no anel ou pode acontecer fora do anel. Mas aí você pode dizer, Guga, que condições são essas? Temperatura, catalisador, tá certo? São condições para que uma reação ocorra naturalmente. Aí ele diz para a gente, no caso de que essa substituição é realizada, olha aí, pessoal. Aquecimento na presença de luz, o produto orgânico formado é... Pessoal, aquecimento, tá certo? Ou seja, com calor. A reação vai acontecer com calor. E com luz, a reação acontece fora do anel. Exatamente. Então, é importante que você, olha, começando essa questão, já entenda isso. Aconteceu a reação aquecida com luz e sem catalisador. Então, essa reação acontece fora do anel. Logo, não pode ser letra A, não pode ser letra B. Na letra C, não aconteceria de jeito nenhum. Nem a letra D, que é uma reação no anel. Então, só poderia ser aonde, pessoal, letra D. A reação aconteceu fora do anel. Vai acontecer aqui, ó. Então, você vai ter luz e calor. Essa reação vai produzir, olha, Uma substituição de um hidrogênio fora do anel, mais HCL, mantendo o anel aromático todo perfeitinho, sem mexer nele. Então, letra D. Fundamental, né? Bastava saber isso. Bem que bastar saber isso é a dificuldade da questão. Gostaram dessa? Ó, segue o canal aí, tá? Tô te esperando. Beijão.